Minuto de Misericórdia, quarto domingo da quaresma. Palavras de Santa Faustina, apóstola e secretária da Divina Misericórdia. Durante a Santa Missa, por um breve momento senti a paixão de Jesus em meus membros. A quaresma é um tempo especial de trabalhos sacerdotais. É preciso ajudar os padres na salvação das almas. Rezemos juntos, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. E receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém.